E vamos também com mais uma, meu amigo João Rossato. Roda aí, meu filho, aperte o botão verde. Olha, menor apreendido. Grande abraço aí para os policiais militares, o Jorge Mateus, grande dupla, não é sertaneja, mas apreende droga, prende ladrão, faz os carcel, né, meu filho? Dupla Jorge Mateus, com apoio dos soldados Amárcia e Ungaro, né? E levaram esse menor com dinheiro, arma de fogo à central de flagrantes. Foi durante um patrulhamento ali na Vila Marísia, Zona Norte. No decorrer da abordagem, as equipes descobriram que na casa do adolescente havia uma arma de fogo, drogas prontas para venda. O menor estava abusando da sorte, né, Jogueira?